Fala aí galera, eu sou a Ana Moraes e você está em mais um vídeo do meu canal. Consegui! Gente, estou aqui com a Luísa Gafon. Oi, tudo bem? Eu sou amorzinho, que está na vontade de apertar e botar no potinho. Nós estamos no estúdio, no estúdio Sound Lab, porque o que mais você faz aqui no estúdio também? Eu faço aula de canto e de piano, mas também se você quiser vir aqui, entra no Instagram deles. E você pode treinar aqui com a sua banda, você pode ter aula de música, canto ou bateria e várias outras coisas, guitarra, violão, tudo o que você imaginar, é muito legal. E no caso, a gente veio para gravar um cover. Eu não vou falar qual é a música ainda. É, você tem que ir lá no meu canal para ver. Qual é o seu canal? Fala aí. É Luísa com Z, Gatai com dois terços. E gente, ficou lindo. Fala como ficou, ficou muito bonito. Ficou muito fofo. E eu vim aqui conversar com o pessoal. Nossas vozes combinaram muito. Sim, gente, ficou muito lindo, sério. É a primeira vez que a gente cantou juntos. Primeira vez que na verdade eu vim cantar no estúdio, né? Eu tava tipo assim, eu. Sabe, é a primeira vez? Uhum. Primeira vez que eu tinha um microfone, um fone na cabeça. Sou cantora. Eu vim aqui conversar com ela, fazer umas perguntinhas. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre ela. Primeiro eu quero saber com quantos anos você, tipo, começou a cantar. Você achou que queria cantar? Você descobriu que você pode cantar? Porque, gente... Nossa, essa é uma história que me perguntam muito. Eu comecei a cantar mais ou menos com uns três pra quatro anos. Eu era bem pequenininha e eu adorava Madonna, Lady Gaga, essas famosas do pop. Eu adorava cantar. Eu me fantasiava. Aí eu pegava o microfone do meu pai e começava a cantar. Aí meu pai colocava a câmera. Porque ele sempre gravou várias coisas. Ele é muito bom ainda, né? Ele gravou várias coisas e... Ele também foi músico no passado. Então ele me ajudou bastante, meu irmão e também. Como é que vocês tiveram a ideia de se inscrever no The Voices? Na verdade, a gente nunca pensou que a gente fosse se inscrever no The Voice, né? Eu nunca tive essa ideia que eu ia cantar em algum lugar, que eu ia fazer vídeo pro YouTube e ia aparecer nas redes sociais também. Um dia eu tava cantando com meu pai uma música qualquer. Ele começou a filmar e a gente começou a fazer uma brincadeira. E nessa brincadeira, meu pai falou, vamos mandar pro The Voice? Aí a gente enviou no site, a gente fez inscrição pelo site do The Voice. E no final a gente foi passando pelas fases que tem, até que a gente chegou na fase que você começa a gravar pra TV. Aí eu fui até uma fase, que é a terceira. São cinco fases, eu cheguei até a terceira. Mas eu adorei, foi uma experiência muito, muito, muito diferente e muito legal. E também o Brown é muito legal. Eu adorei conhecer eles e todos os outros jurados. Você parece bem extrovertida, pelo menos o que eu já vi aqui, eu leio bastante. Mas como é que foi lá? Você ficou nervosa? Nervosa fica sempre, mas você ficou com vergonha? Na verdade, vergonha não, né? Desde pequenininha eu sempre fui muito extrovertida, bastante, até demais. Eu não tinha vergonha, mas bem nervosa eu ficava, bastante, como todo mundo. Mas e como é que foi, tipo, a experiência lá, quando você tinha que treinar, antes de ensaiar, antes de cantar? Foi legal? Aprendeu bastante? Foi. Eu conheci várias crianças, foi uma experiência muito legal, conhecer todas as crianças, com uma amiga de várias. Você ainda tem amizade hoje em dia? Sim. Eu converso com elas por WhatsApp, mas é que a gente mora muito longe, né? Tem gente que mora lá na Bahia, tem gente que mora até em Manaus, não é? Tem muita gente, tem gente que mora no Brasil inteiro. E como é que tá a sua vida, assim, depois do The Voice, agora com as redes sociais, que você está em várias, como é que tá? Sim, eu tô no Musical.ly, que nem você. Eu também tô no Instagram, eu tô em todas as suas redes sociais. Eu também tenho um canal no YouTube, que é onde vai sair o nosso cover, que vocês só vão descobrir qual é a música quando vocês forem lá. E vocês vão escutar, que tá muito fofa, eu adorei. Você quer levar essa coisa de cantar pra vida toda, pro futuro? Porque tem muita gente que faz isso, até participa e acaba não levando pra frente. Você quer levar pra frente? Sim, eu pretendo levar pra frente, só que também sou muito pequenininha, né? Exatamente. Ainda tem muito tempo pra decidir, só que agora, nesse exato momento, eu pretendo ser cantora. Te reconhecem muito por causa do The Voice ou mais agora por causa das redes sociais? Olha, a maioria é mais agora, por causa das redes sociais, só que eu acho muito engraçado que tem gente que elas vão lá nas minhas fotos e nos meus vídeos, elas comentam, ai, canta muito bem, deveria participar do The Voice. Ai, eu fico rindo, mas aí tem outras pessoas que elas vão lá e comentam, ai, mas ela já participou do The Voice fulano. Ai, já era sempre uma pergunta que não se cala, né? É, fica assim, sempre. É, fica assim. Uma pessoa pergunta e outra responde, ai depois vem outra e pergunta de novo. É, mas tem que falar, já fui, seus bobos. Bom, gente, foi isso, pra conhecer um pouquinho mais sobre a Luísa. As redes sociais delas estão todas aqui na descrição, então vai lá conferir. E o nosso cover que a gente gravou hoje vai estar lá no canal dela. Então já vai lá, já se inscreve no canal dela, já curte o vídeo e também comenta que outras músicas... Que vocês querem mais também. Que vocês querem mais que outras músicas. E as suas músicas. Sim, porque foi muito legal, eu amei muito e eu já quero, já quero gravar mais. Então comentem aqui. E se vocês pedirem também, a gente vai ficar com mais vontade ainda, né? Se pedir, você vai ficar aqui de novo. Vocês motivam muito, gente. Então é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal também, curtir, comentar o que você achou. É isso. Beijo, tchau, gente. Beijo.